Eu sou a Carolina, sou aluna de Arte e Design do terceiro ano, na Escola Superior de Educação de Coimbra e temos aqui uma exposição, foi-me dada esta oportunidade de expor uma série de trabalhos, pinturas e desenhos, que surgiu tudo no âmbito do projeto dos Jovens Artistas e então a proposta era de alargar o prazo para mais um ano para eu conseguir produzir mais trabalho e então assim foram desenvolvidos 15 trabalhos que aqui vemos hoje nesta exposição que se chama Ser Mulher. E eu comecei a explorar alguns temas que eu queria transparecer através da pintura e o novo feminino sempre foi algo que eu acho que é muito importante falar da relação que a mulher tem com o seu corpo e do que os outros veem. É principalmente pintura, porque é o que eu mais gosto, pintura a óleo, também algumas em acrílico, mas é sobretudo a óleo, que é um material que eu gosto muito trabalhar. E para além disso, alguns desenhos, a tinta da China, que também é algo que eu gosto muito e o gesso também é sempre a base dos meus quadros, que eu gosto muito de mexer no gesso e acho que há uma textura muito interessante e alguns quadros também têm a colagem incorporada, também é algo que eu gosto muito e pronto, é basicamente isso, foram técnicas que eu fui adquirindo ao longo da licenciatura e fui introduzindo os meus trabalhos, por isso é que se nota também a evolução, se calhar, comprando os quadros de há um ano com agora. Não é estar a sexualizar nem nada do género, é só mesmo tentar perceber que eu sou assim e é ok ser assim, não sou igual àquela pessoa, não sou igual à X pessoa, ninguém é igual e nós temos mesmo é que aprender a gostar, porque apesar de se calhar não ser do nosso agrado, temos que perceber que temos que aceitar, às vezes não dá para mudar, temos que aceitar mesmo como somos. Acho que foi também um processo de crescimento pessoal que isto foi acompanhante, dá para perceber. Obrigado.